CD Vol. 1 do Sandro Davan As melhores tocam aqui Volosão Tropicana Vol. 7 Ei, vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Que sabe até que vivemos uma vida Se nos sentirmos sorte Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores Fogozão Tropicana É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se a tendência sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se agora não dá mais 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 O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Não se esconde Não se esconde Não se esconde Parestação do Leão Isandro Davan É show Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso linho Deixe unhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher DJ Silvano Neto Magnifico Magnifico Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Amor Amor Me leva É ser tua É ser tua mulher Amor Não, não dá Fique aqui Porque te amo E assim vou sofrer Muito mais Gosto de você Gosto de você Sozinho Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não dá Fique aqui Porque te amo Ei E assim vou só ser Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fique amor Não, não dá Fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou só ter Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fique amor Não, não dá Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Encanto e sedução Doce aventura Hum, que loucura Você desaboxando o meu coração Linda menina Com um olhar Com um olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor Que me cobre de amor E carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Oh, 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 oh Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou chamando Por favor Não me deixe só Oh, 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 oh Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou chamando Por favor Não me deixe só Oh, 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 oh Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou chamando Por favor Não me deixe só Oh, 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 oh A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Você foi chegando de massinho E me fez mulher E agora que eu estou apaixonada Quer fazer de mim Uma qualquer Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinhos E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não sou bem assim Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Bom dia do forró Arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu beijo me facil Eu me pego quase pouco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos O perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco Teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Bom dia do forró Volume 2 CD volume 1 Do Sandro Davan As melhores tocam aqui Eu sou louco por você Nem preciso te falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Os seus beijos me enlouquecem Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazer desse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo e sonhar E tu me forró Como eu trouxe um beijo Quando vem da sua boca Como eu trouxe um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, nem sabia Que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Pode voltar pra casa Quando eu te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Chorar comigo Quando eu precisar Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama É lindo perdoar Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou, e por telefone ela se entregou Ela diz que vem, e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Com a Estação do Leão e Sandro da Banda, é show! São situações humanas, os momentos de nós dois A distância e as paixões, encontrar uma razão Hoje, como sempre Estou pensando em ti São contradições humanas Sou feliz e sou tão triste As lembranças de nós dois A saudade ainda existe É, simplesmente Estou com o Sonzão Premier A força demolidora do Tauá DJ Antônio toca pra gente se amar Hoje a noite está tão linda Vem pra mim E como um sonho bom Que nunca terá fim Estou pensando em ti Oi é Estou com o Premier Arrebenta, coração apaixonado Ponte no forró CD volume 1 Do Sandro Davan As melhores tocam aqui Sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem se ama Você me lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Bom dia do forró Volume 2 Você me lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Quanto às noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode descer Nada pode descer A solidão é tão grande aqui Quando às vezes em sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Quando eu encontrá-la Meu amor eu juro Eu juro sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo te fazer sonhar Quando eu encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor que eu escondi Traz pra mim Pena que no instante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Eu pensei Encontrar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Como quem lua de mel Diga sim pra mim Ah Sim pra mim Prometo Sempre ser no seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro Ser fiel ao nosso encontro Uma alegria Felicidade Bem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menino Bar Estação do Leão E Sandro da Ban É show Você foi a primeira namorada Logo que te vi Me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada Me entreguei O tempo passou E hoje aqui estou Sem o teu amor Com esta grande dor Quero te amar Vem me encontrar Vou te esperar No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Você foi a primeira namorada Logo que te vi Me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada Me entreguei O tempo passou E hoje aqui estou Sem o teu amor Com esta grande dor Quero te amar Vem me encontrar Vem me encontrar Vou te esperar No mesmo lugar Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefona por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor E faz tanto tempo Que ele não liga pra mim Faz tanto tempo Que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver Esquecendo esse amor Ele parece verdade Na noite me despreocou Quem é Sou eu Quem é que você quer Você É tarde Porque Porque hoje sou eu Quem não quer mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo Contender Fora Esqueça do corpo Meus sonhos Meus beijos E todo meu mundo Estás mentindo Eu posso ver Fora Esqueça que o tempo Tá todo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Afinal vai esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções Por isso parti Lalalalalala Em busca de sensações Que nunca senti Ao descobrir Que isso tudo Era só fantasia Voltei Pois na verdade O que eu quero E precisa somente você Adeus Ajuda em mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê Porque hoje sou eu Quem não quer mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome Essa casa E siga seu rumo Não consigo Compreender Fora Esqueça meu corpo Meus sonhos Meus beijos E todo meu mundo Estás mentindo Eu posso ver Fora Esqueça que o tempo Tá todo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal vai esquecer Você tem experiência Banda no livro CD volume Do Sandro Navan As melhores Tocam aqui Dá-lhe mastros com leite Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo Assume minha paixão De ser vaqueiro De ser um campeão Nas vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Da arquibancada Uma morena me aplaudia Seus cabelos longos Olhos negros Sorria Perdi um boi Naquele dia Lá na pista Mais um grande amor Surgia em minha vida Daquele dia Começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu Todo prosa Sorria Então começamos Um namoro apaixonado Ela vivia Na garupa Do meu cavalo Meus planos já estavam Traçados em meu coração De tê-la como esposa Ao pedir a sua mão Que tristeza Abalou meu coração Quando seu pai Negou-me sua mão Despesou-me Por eu ser um vaqueiro Pra sua filha Só queria um fazendeiro Eu morro Machos do leite A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor Proibido Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura Uma nuvilha no relento E tudo em mim Chorava por dentro E tudo em mim Chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do ferrante se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro baguado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Produção e mixagem DJ Silvano Neto